A gente coloca esse vídeo lá para quem não pôde participar da live hoje. Então, bom dia, pessoal! É uma alegria sempre estar com vocês, fico sempre feliz, animada. Então, é o seguinte, vou começar a live de hoje? Eu não podia começar diferente, que é elogiar vocês, gente. Eu estou completamente apaixonada pelas obras de arte que vocês estão postando lá no Padlet. Eu fico emocionada de perceber que vocês fizeram, que vocês estão sendo criativos. As obras estão perfeitas. Eu não tenho nem nada de reclamar. A gente teve uma reunião com a Cris, eu passei o elogio para ela. Disse que vocês estão, assim, perfeitos em questão de produção. Tanto na questão da avaliação de diagnósticos, vocês responderam muito bem. A participação de vocês está de parabéns. Então, assim, uma grande alegria ser professora de vocês e um grande orgulho. Então, continuem assim, me deixando muito feliz aqui em casa, né? Porque a gente está distante, mas, assim, eu estou perto de vocês, assim. Estou acompanhando tudo e muito feliz mesmo, assim. Eu amei todas as obras que eu recebi no Padlet e estou colocando elas lá no Instagram. Então, para quem recebeu lá uma solicitação de aprendedores de arte, sou eu, colocando as obras de vocês lá na nossa galeria. O Instagram Aprendedores de Arte está funcionando como se fosse uma galeria virtual mesmo. Porque o Padlet vocês enviam, só que a visualização não é tão fácil, né? Porque tem os quadrantes no mural e tal, então eu acho que no Instagram fica com uma cara melhor. Então, eu espero que vocês estejam gostando. Então, comentem lá, curtem, né? Se algum amigo que mandou a obra e eu publiquei lá, então passa para eles. Então, façam aí o compartilhamento, beleza? Combinado? Então, eu elogiei, né? Então, vamos lá para a nossa aula. Eu vou compartilhar aqui o slide. E nesse slide a gente vai dar continuidade ao nosso tema, que é essa coisa maluca da arte abstrata, né? Das vanguardas, dando continuidade ao nosso conteúdo das vanguardas, né? Porque esses movimentos artísticos que eu estou trazendo, tanto com o Kandinsky, com Yayoi Kusama, né? Inclusive, eu quero saber o que vocês estão achando, o que vocês acharam do... E queria ouvir vocês um pouco, o que vocês acharam desses artistas que eu passei para vocês na aula passada e retrasada, né? Lembrando que a gente falou do Palatinique, o artista brasileiro que faleceu de corona. A gente falou do Alexander Kalder, dos Móbeles, né? A gente falou também do Kandinsky, né? Que é o mestre aí do expressionismo abstrato. E aí eu queria saber de vocês. O que vocês acharam desses artistas? Vocês já tinham ouvido falar deles? Já tiveram outras aulas que apresentaram eles para vocês? Como que foi? Alguém quer compartilhar aí? Ah, para mim foi a primeira vez que eu ouvi falar neles. Eu acho que a gente nunca tinha visto tanto arte contemporânea, sabe? A gente sempre ficava mais nas antigas e tal. Então, eu acho que foi legal para a gente ver, assim, porque é muito mais atual, né? Muito mais da nossa realidade, assim. É, e fez uma conexão com aquilo que eu estava conversando com vocês do design, né? Porque o design, que é uma área muito atuante hoje na contemporaneidade, ele se alimenta muito dessa base abstrata, né? Das vanguardas abstracionistas. Então, faz uma conexão de utilização da arte no dia a dia, que era o que esses artistas propunham naquela época, né? Assim, já tem 100 anos isso e continua moderno, né? Então, vale uma reflexão, assim. Por que que essa simplicidade, a gente conseguir tirar o essencial do figurativo torna isso tão atemporal, né? Atemporal é aquela palavra que significa que está presente em todos os tempos, assim. Então, continua sendo moderno até hoje, depois passou 100 anos, né? Da sua obra. É, legal, Rafa. Obrigada pela sua participação sempre. É muito valiosa. Mais alguém queria falar sobre algum dos artistas que a gente... Que a gente falou nesses dias para trás? Estou aqui no chat também, se alguém quiser escrever. Bom, então vamos lá. Vocês estão muito tímidos. Gente, eu falei na última... Eu ia falar, mas na live que deu problema, eu ia falar que o Kandinsky, ele foi um dos professores dessa faculdade, dessa escola de arte e design, que é muito famosa. É tipo uma... É a referência total, assim, de arquitetura, quem quiser. Não sei se você tem muito aluno aí que tem vontade de ser arquiteto, designer. Tem. Se alguém tiver essa vontade aí, pode pronunciar aí que tem tudo a ver. Então, se vocês um dia forem estudar essas ciências mais artísticas, ela vai falar sempre da Bauhaus. A Bauhaus é uma escola de arte e design que surgiu lá na Alemanha e ela teve um papel fundamental na construção dessa identidade mais abstrata e com a intenção daquilo que eu estava falando com a Rafa, com a intenção de trazer a arte para o nosso dia a dia, para as coisas que a gente usa, para as roupas, para a arquitetura, para os nossos acessórios, objetos, aquilo que o design faz. Hoje em dia, a Bauhaus já estava falando disso lá em 1917. Então, a Bauhaus é uma escola que existe até hoje. Na verdade, ela foi fechada pelo nazismo, pela Primeira Guerra Mundial, mas depois, hoje em dia, ela já é um patrimônio mundial e ela funciona também como uma faculdade de arte e design. Depois eles ressignificaram. Mas é muito importante porque a gente consegue compreender o que esses artistas abstracionistas, que a gente chama, que faz parte da vanguarda expressionista abstrata, de onde eles tiraram essas percepções e onde eles aplicaram ela no dia a dia. E aí eu coloquei esses dois memes aí que eu até compartilhei lá na nossa página Aprendedores de Arte. Vocês estão conseguindo ver? Sim? Deixa eu ver aqui. Esses memes fazem uma relação com esses movimentos artísticos muito relevantes com um toque de humor. Então, é interessante esses memes que estão... Eu até falei com vocês no começo do ano desse Instagram que é Arte Depressão. Ele sempre faz memes, ela tem de signos, e tem todos esses movimentos. Tem do surrealismo, tem do dadaísmo, e aí hoje eu escolhi esses dois. Hoje eu acordei Bauhaus. Prático, racional, equilibrado e fugindo de superficialidades. Ou seja, quando a gente fala lá que a arte abstrada tenta tirar o essencial do figurativo, ele está trazendo essa coisa da prática, do racional, do equilíbrio. Portanto, os artistas que fazem parte dessas vanguardas abstratas, eles falam que o belo é o equilíbrio, é a harmonia de cores e formas. Então, a ideia é trazer essa simplicidade, esse essencial para fugir do supérfluo. E aí eu trouxe da arte contemporânea, como que uma coisa vai influenciando a outra? A arte contemporânea tem muito dessas questões conceituais, mais abstratas, né? E aí a Yayoi é uma das que eu mostrei na semana passada para vocês, né? E aí o meme da arte contemporânea é caótico, fora dos moldes, vivendo a efemeridade e voltada aos meus próprios conceitos. Então, assim, né? É fora daquilo que a gente, né? Acostumado na história da arte, na arte tradicional, né? Como vocês vêm estudando aí durante essas séries anteriores de vocês. E como que isso, na arte contemporânea, ela já é desconstruída, né? E aí, gente, ó, eu coloquei aqui na apresentação uma obra do Kandinsky. E aí eu vou dar um minutinho para vocês olharem para essa obra e colocarem uma palavra no chat. Uma palavra, tá? Então, valendo. Vocês vão olhar para essa obra do Kandinsky e colocar a primeira palavra que vem na cabeça de vocês. Eplecioso. Isso. Caos. Confusão. Isso mesmo. Todo mundo, hein? Destruição. Legal, forte. Mistura. Cores. Mentiras. Aglomeração. Escodélico. Acúmulo. Legal. Choque. Bagunça. Desordem. Foi. Todo mundo escreveu? Primeira palavra que vem na cabeça. Legal. Gente, vocês viram, né? Que olha aqui no chat. Cada um pensou em uma coisa, né? Assim, tendeciosamente, a gente acaba entrando nessa questão da profusão, né? Da confusão. Aglomeração, adorei, Vitor. Aglomeração é ótimo. Tudo que a gente não está podendo, né? Psicodélico, acúmulo. Assim, é essa profusão que causa essa confusão, né? Muito bom. O que acontece? É exatamente isso que o Kandinsky tinha de objetivo quando ele faz uma obra dessa, né? Ele quer abrir as possibilidades de várias interpretações. E isso acontece muito na arte contemporânea, né? Quando a gente vai lá no Inhotim, a gente entra numa instalação e fala assim, Nossa, como assim, né? Que confusão é essa? O que é isso? Então, aquilo acaba despertando na gente um certo incômodo no fato de não entender nada. O que essa pessoa está fazendo? O que esse artista quis dizer? Isso, de alguma forma, planta uma semente na nossa cabeça de, tipo assim, de a gente se colocar naquela obra, de a gente colocar a nossa interpretação, a nossa bagagem, a nossa referência, né? Tanto que o Kandinsky, essa obra do Kandinsky, eu vou colocar o... Nesse livro aqui, a página, vou digitalizar ela e colocar, tem essa obra, e ele fala que... Ele não coloca nem título na obra, para não influenciar. Porque se ele colocasse, por exemplo, a primeira pessoa que falou, falou olho. Se ele colocasse o título dessa obra, olho, o que aconteceria? Quando as pessoas fossem lá na galeria, aí visse lá escrito olho. Ah, essa obra abstrata chama olho. Então, de alguma forma, se tivesse um título, com alguma coisa reconhecível, com um nome, ele tenderia a levar a gente para ver um olho nessa obra. E isso o Kandinsky não queria. Tanto que ele colocava os nomes das obras dele de composição. Então, essa é a composição 5, do Kandinsky. Então, colocando esse nome, esse título geral, ele não direciona o espectador, nós, por exemplo, para nenhum tipo de conclusão acerca da obra. Entendeu? Então, isso é uma das coisas que é bem legal no trabalho do Kandinsky, que é essa abertura de possibilidades para a gente poder interpretar de várias maneiras. Então, assim, o Kandinsky, ele foi professor da Bauhaus. Olha que legal. Ele foi, junto com o Walter Gruffius, que é esse cara aqui, esse arquiteto que criou a Bauhaus, 1919 a 1933. O que a gente estava acontecendo nessa época, lembrando aí das aulas de história? O que estava acontecendo nessa época aí do mundo? Alguém chuta? Alguém lembra? Chuta não, né? Alguém lembra? Vocês devem estar estudando aí. Essa época de 1919 a 1933? Isso, Rafa. Você lembra? Ah, tipo assim, teve o... Nazismo. Nazismo. Também teve a crise de 1929. Sim. Então, estava vivendo várias situações conflituosas, né? No mundo. Teve, nessa época, mais ou menos, teve a Primeira Guerra Mundial, que teve o nazismo. Então, teve muita coisa que estava acontecendo. E estava acontecendo também a questão de várias narrativas políticas, né? Assim como a gente tem vivido hoje, né? Esses vários polos, essa polarização, também estava acontecendo nessa época, né? Então, quando a gente está vivendo várias... Tem vários gatilhos, né? A gente está vivendo uma efervescência política, social. A arte, ela tende a vir com outras proposições, outras propostas. Então, por exemplo, se a gente estava na Belle Epoque, lá, onde todo mundo fazia aqueles quadros super rebuscados, detalhados, figurativos, então, o que que vem o suprematismo e o expressionismo? A arte não é feita para inventar coisas novas, para criar? Não é essa questão da criação, que é muito forte na arte? Então, o expressionismo, ele vem para romper todos esses... O expressionismo abstrato, né? O suprematismo, tem vários nomes, ele vem para romper isso. Então, tudo que eles vieram para fazer é diferente. Então, se estava numa linha de figuratismo, né? Tem o cubismo lá, também, que já estava surgindo, o cubismo, a gente falou sobre várias vanguardas, né? Surrealismo. Então, eles começaram a alimentar dessa fonte, mas de uma forma mais essencial. Então, o que que a gente pode tirar de essencial nessas vanguardas? Então, eles vêm para romper, né? Esses artistas do expressionismo abstrato, da Bauhaus, eles vieram para romper com essas tendências de figuratismo, assim. O que o Picasso já estava fazendo, o Duchamp lá do Dadaísmo também já estavam propondo, mas eles queriam limpar, colocar assim, o que que a gente vai colocar de essencial dessa vanguarda? E aí, quando eles buscam esses princípios de simplicidade, funcionalidade, racionalidade, eles ampliam para a questão da acessibilidade. Quando a gente olha para uma obra dessa aqui, a gente não pensa, lá no fundo da gente, a gente fala assim, ah, isso aí é meio picareta, né? Qualquer um faz isso, vocês pensam isso? vocês pensam assim, ah, mas isso aí, né? É muito simples. Vocês acham? Mais ou menos, Rafa? Sim, vocês estão falando aqui no chat das datas, né? sobre a guerra e tal, do nazismo, é mais ou menos nesse período, né, gente? A gente sabe que não é assim, a gente fala do ano certinho e tal, mas assim, vivia um momento conturbado. E às vezes a gente pensa isso, né? Tipo, ah, todo mundo sabe fazer. Então, de uma certa forma, a gente acaba colocando como um propositor também, ah, eu consigo fazer, né? A gente pode tentar e isso permite que a gente se aproxime da arte e a arte se aproxime da gente. Miguel? Sim, mas para mim é pensar em fazer, de fato fazer e não só qualquer um fazer. Sim. Exatamente, Miguel. A gente, de alguma forma, aproximar. E essa simplicidade, eu já falei com vocês, sobre, por exemplo, quando eu falei do librário, eu falei que o librário era uma tecnologia social, porque as pessoas poderiam usar da proposta para fazer o próprio librário. Então, quando a gente fala sobre simplicidade, a gente fala sobre replicabilidade, a gente fala sobre a possibilidade de várias pessoas poderem fazer também, né? E de alguma forma se apropriar dessa arte. E, aí vamos continuar aqui. Então, foi a primeira escola de design do mundo então, Bauhaus, em alemão, é alguma coisa parecida com casa de construção, né? E aí, também a ideia da gente utilizar da arte no nosso cotidiano para objetos. Então, começaram a ter a ideia de fazer, por exemplo, estampas, né? De usar princípios da arte para fazer cadeira, mesa, coisas que a gente usa no nosso dia a dia e que o design também é bem forte nesse sentido, né? E aí, um exemplo dessa, por exemplo, dessa cadeira que tem uma ideia de arte por conta dessas cores primárias, por exemplo, né? Não sei se vocês perceberam, mas tanto o Kandinsky quanto a Yayoi, elas têm uma ligação forte com as cores primárias, né? Vocês perceberam? o vermelho, o amarelo, o azul, o anil, são cores que nós identificamos com mais facilidade, né? Isso tudo também já traz a ideia de simplicidade. Então, claramente, né? O expressionismo abstrato influenciou na estética do modernismo. E aí, nas próximas aulas, a gente vai entrar no modernismo mesmo, assim, aquilo que influenciou o Niemeyer, né? Aquela bobagem arquiteta que fez o Márcio, por exemplo. Então, isso teve desdobramentos no mundo inteiro, tá? E aí, tanto no Brasil também. A gente vai entrar nos artistas modernistas brasileiros, aí entra a Tarsila do Amaral, né? Que teve uma da Semana de Arte Moderna de 1922, e aí, com essa bagagem da arte abstrata, a gente consegue entender como que isso chegou no Brasil e como que isso foi tomando força, né? Quando veio a arquitetura, a construção de Brasília, a construção da Lagoa da Pampulha, da Igrejinha da Pampulha, então, foi tomando proporções que a gente tem acesso hoje, né? Na nossa cidade. E aí, gente, eu vim falar, quero falar um pouco do Mondrian. Quem já viu essas formas aí, essas formas e cores? E essa... Ô, Fábio, posso falar uma coisa rapidinho? Claro, Rafa, claro. Tá, é porque, assim, eu faço balé no corpo, na bandeirante, sabe? E aí, dois anos atrás, sem ser ano passado no outro, o espetáculo foi, eu acho que foi tropicália o tema. E aí, mostrava, o nosso figurino da nossa turma foi com inspiração nessa hobby das formas, os quadrados aí, coloridos. Eu vou ver se eu consigo achar aqui pra mandar no chat pra você ver. era exatamente isso. A gente deu uma estudada e tal, foi legal. Ah, então conta um pouquinho aí, Rafa, do que você descobriu do Mondrian. Você se lembra? Lembro muito. Ficou muito tempo, a gente só deu uma olhada nas obras e tal. Sim, não, não tem problema. Gente, o Mondrian tem essa mesma, assim, né, pegada do Kandinsky, tanto que ele também participou de alguns momentos na Bauhaus, né, ele virou uma celebridade, assim, ele nasceu nos Países Baixos em 1972, era um pouquinho mais novo que o Kandinsky, mas ele foi pra Nova York, né, ele foi pra Europa, ele estudou muito com essas pessoas aí, ele foi muito influenciado pelo Van Gogh, pelo Matisse, todo mundo que a gente já falou nas vanguardas anteriores, ele foi influenciado por essas vanguardas também, mas acabou virando uma celebridade por fazer essas formas quadradas com as cores primárias, o branco e o preto. O que que vocês acham? Alguém já viu em algum lugar, além da Rafa, em algum outro lugar essa estampa, essas formas aí? Pode ser em prédio, alguém lembra assim? Vamos ver aqui no chat. Alguém tá lembrado? Ai, que linda a foto, Rafa! Gente, tão vendo? Lindo demais! E eu tô com uma imagem aqui, ó, eu vou voltar, exatamente desse vestido, olha aí. viu, Rafa? Que a Yves Saint Laurent em 1965 fez o vestido em 1965, olha lá. E essa marca é super famosa, né? Então, com certeza, o balé, o corpo fez com a inspiração dessa, do Yves Saint Laurent. Exatamente. Ótimo. Tá vendo essas conexões? A gente acaba não sabendo que já existia antes, né? Então, com certeza, essa referência foi tirada da própria arte mesmo. E aí, gente, então aqui, ó, o Mondrian, ele apresenta essa construção limpa e clara dessas formas geométricas, né? Ele, esse geometrismo, ele acabou com aquela ideia que eu já falei antes, deles sempre tentarem pensarem na arte, na construção imagética que pudesse se aproximar do dia a dia das pessoas. Não esqueçam isso, assim, a ideia é sempre simplificar para trazer para ele mais perto de vocês, tá? Então, aqui, ó, e aí, a indústria comprou essa ideia. Então, quando a gente está falando de construção de objetos, a gente está falando da indústria, né? E aí, vem toda a questão da, né, tudo que envolve o processo industrial, né? E é por isso que o design acaba sendo uma forma de projetar essa conexão entre o mundo da arte e o mundo das indústrias. E aí, olha que legal, como que o Mundrian, vocês lembram quando eu mostrei para vocês sobre o cubismo? E aí, eu coloquei uma imagem lá do Picasso, quando ele pintava com 15 anos de idade, quando ele pintava com 30, e depois, quando ele pintava com 80, que aí ele foi desconstruindo as formas orgânicas, trazendo as formas geométricas para a obra dele, né? E aí, a gente até conversou sobre como que se ele pintasse dessa mesma forma quando ele tinha 15 anos, será que ele seria o Picasso, tão famoso como ele é hoje? E aí, a gente conversou um pouco disso. E a história do Mundrian também foi muito desse estilo. Olha como que ele foi desconstruindo a forma da árvore, porque ele sempre pintava a natureza. Então, a árvore foi sempre uma imagem de inspiração para ele. Então, ele pintava muitas árvores, né? E aí, ele começou a desconstruir os galhos da árvore até chegar nessa forma que a gente conhece ele, né? Porque ele é tão famoso por essas obras quadriculadas. Então, eu coloquei até um vídeo, vou ver se eu consigo passar ele aqui, que mostra essa desconstrução dessa obra. Vou ver se a gente consegue ver aqui. Ele não tem áudio, então, não tem problema. Vou tentar colocar o vídeo aqui. Estão vendo? Estão vendo? Foal. Estão vendo? Estamos vendo? Perceberam? Essa transição das formas figurativas e orgânicas até chegar nas linhas retas e cores primárias das obras que ele ficou famoso por fazê-las, né? Sim, então vamos lá. Então, o Mondrian, da história da árvore, ele acabou se tornando um ícone do design. A Nike lançou o modelo de tênis, alguém já tinha visto esse tênis da Nike? Então, ele ficou bem famoso também por ser utilizado no dia a dia, em coisas que a gente usa, que a maioria das pessoas tem, um tênis, por exemplo. E tem o vestido também do Yves Saint Laurent, que em 1965 trouxe o vestido inspirado nas mesmas composições geométricas de Mondrian. Então, mas isso aqui, gente, foram só dois exemplos, assim, que eu trouxe aqui na nossa apresentação. Mas a gente tem infinitas aplicações do design de Mondrian. Então, tem prédios. Na Pampulha, na época que eu fazia faculdade, tinha um prédio bem em frente ao FMG ali, que era todo pintado com essas composições do Mondrian. Então, ficava bem legal, porque ele fazia composição com as janelas, né, as vigas pintadas de linhas pretas. Então, aí eu achava engraçado, porque eu estava estudando e eu não havia observado esse prédio. Então, assim, quando eu fui estudar o Mondrian, aí a gente teve uma disciplina de arte abstrata e tal, aí que eu comecei a perceber, aí que eu identifiquei, porque até então, quando a gente não conhece, né, a gente não consegue identificar. E aí, depois, quando eu descobri o Mondrian, eu falei, gente, como que eu não tinha visto esse prédio antes, né? É engraçado isso, né? Que a gente não observa até que a gente perceba, assim, conheça, né? Beleza, gente. Então, a Bauhaus, ela combinava, né, arte, arquitetura, artesanato, vídeos, enfim, vários vídeos da época que eles estudavam lá, né, aquele momento que funcionava a escola Bauhaus. Então, a ideia era produzir obras de arte completas. E olha como é que isso se conecta com a ideia da Yayoi Kusama, por exemplo, né? Que ela trabalha com diversas linguagens, ela trabalha com instalação, ela também influencia o design de moda, ela trabalha com pintura, com performance, né? Então, quer dizer, a Bauhaus já estava falando isso lá atrás, há 100 anos atrás, aproximadamente, que era essa proposta de unir as linguagens e produzir obras de arte completas. Então, isso eu acho muito legal nesse momento de que a gente produza e pense em várias linguagens, né, da arte. E não se feche em uma só, por exemplo. Aí eu deixei alguns, eu vou colocar esse PDF lá no campus para vocês, mas alguns artistas que usam muito dessa ideia de misturar arte e design para colocar em objetos no nosso dia a dia. Então, cadeiras é sempre uma coisa que o design estuda muito, né? Os formatos das cadeiras, desses utensílios e acessórios que a gente tem em casa. E aí eu deixei aqui, gente, vou deixar alguns sites que eu usei de referência, que vale a pena vocês, né, quem quiser se aprofundar mais na Bauhaus. Eu acho que é uma referência para a gente, que é tanto que eu até coloquei lá no Instagram, que eu vou, daqui a pouco a gente já está montando uma Bauhaus na nossa série, assim, do nono ano, porque está cheio de designer incrível aí, fazendo coisas maravilhosas, tanto no PixArt, no Canvas, estão arrasando. Então, daqui a pouco a gente monta a nossa Bauhaus, beleza? E aí, gente, eu estou deixando também esses vídeos. Vocês viram os vídeos que eu deixei dessa moça aqui, da Vivi? Eu estou deixando uns vídeos de referência para ela, porque ela fala de uma... Vocês estão vendo? Sim, a Angélica viu. Vocês estão gostando dela? Eu gosto muito dessa moça, porque ela... Ela fala, por exemplo, ela fala sobre 50 fatos, né, ela pega um artista, por exemplo, Mondrian, aí tem um Mondrian de 50 fatos. E aí ela fala da vida, curiosidades, eu acho bem legal para vocês, né, a gente pode aprender tanto no YouTube, né, nossas novas ferramentas aí, e aí eu gosto muito dela, porque ela não é aquele vídeo que fica enrolando, ela é direta, e ela fala coisas interessantes no sentido de curiosidades. Eu adoro curiosidades dos artistas, assim, não sei se vocês gostam, mas, assim, é muito legal, então eu vou deixar vídeos dela também. E aí, gente, a gente vai chegar agora na nossa parte prática. Vocês estão arrasando nessas produções aí, e eu queria que vocês continuassem, e eu vou propor um desafio. A ideia agora é fazer uma leitura poética de uma obra abstrata. Então, assim, o que é uma leitura poética, professora? Leitura poética não é fazer poesia, né, se alguém quiser fazer poesia, eu acho ótimo, tá? Façam poesia também. Mas a ideia não é isso, a ideia é conectar palavra e imagem. Então, se vocês olham, vocês podem escolher uma imagem, né, e aí vocês podem fazer a narração, vocês podem colocar escrito as palavras ou alguma música que vocês, de alguma forma, relacionaram com aquela imagem. E a ideia é vocês fazerem um vídeo, uma videoarte. E o que eu pensei nessa videoarte? Porque eu falei assim, nossa, poxa, quais são as ferramentas que eu posso dar de sugestão para eles? Então, o TikTok, por exemplo. TikTok é uma ferramenta que vocês devem conhecer, né, porque está bem famoso aí agora. Já tem um tempo já, né? Eu que estou mais velha aqui, estou meio atrasada. E o TikTok é uma plataforma que dá para editar vídeos, por exemplo, né? Tem como você colocar imagens, tem como você colocar fundo atrás, né? Você está falando que tem fundo atrás, tem filtros, tem locução. Se você quiser narrar uma poesia, você consegue colocar lá a dublagem, né? O que mais? E o Instagram também é uma ferramenta também que dá para editar vídeos. Lógico que tem outros. Vocês podem usar o Canva também, que dá para colocar, fazer algumas edições. Mas eu coloco a dica para vocês, para vocês usarem o TikTok ou o Instagram mesmo. E aí, o que vocês acham disso? Deu para entender essa atividade prática de fazer uma videoarte? Videoarte pode ser, sim, um vídeo de 30 segundos ou um vídeo de um minuto. Fique à vontade para vocês escolherem qual é a proposta de vocês. A ideia é falar desses artistas abstratos que a gente trabalhou até então, Kandinsky, Palatnik, Yayoi, o Mondrian agora hoje, né? E fazer um vídeo que vocês consigam passar uma mensagem poética a partir da leitura dessa obra, tá? Então, essa é a atividade que eu vou deixar lá para vocês. Eu vou fazer um textinho para explicar, mas eu estou explicando aqui para vocês não terem dúvidas, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas nessa atividade, vocês podem perguntar. Podem me chamar aqui no campus ou também lá no Instagram. E aí, eu fiz um vídeo, eu fiz uma obra aqui em casa que foi essa pintura desse... da minha parede. E aí, eu fiz um vídeo, eu falei assim, já que eu estou pedindo para eles fazerem, eu também vou fazer, né? E aí, eu fiz uma pintura aqui em casa, no meu quarto, baseada na obra do Kandinsky, e um pouco da Yayoi, e coloquei essa moldura, assim, e uma música no fundo. Então, assim, eu usei o timelapse mesmo, né? Para poder fazer, e chamei essa obra de Kandinsky. Ou seja, né? Trago o Kandinsky para a sua vida. Foi o meu marido que a gente pintou a parede aqui em casa para que vocês tivessem uma inspiração, e está postado lá no Instagram também. Aí, para continuar, a nossa galeria está linda demais, né, gente? Então, eu fiz um videozinho para postar lá no Stories, também mostrando as nossas obras. Então, para quem ainda não conhecia a nossa galeria no Instagram, sai um pouquinho. E aí, gente, é outra dica também. Tem uns aplicativos que gravam a tela do celular. Eu não sei se vocês conhecem, né? Já tinham visto, mas também é uma possibilidade de vocês fazerem o videoarte de vocês. Por exemplo, aqui eu coloquei para gravar a tela, né? E fui passando a linha do tempo, assim. Foi mostrando, assim. E aí, fica um resultado legal também. Outro vídeo que eu usei esse aplicativo foi aquele que eu mostrava como que usava o PixArt. Vocês viram? Coloquei lá no YouTube eu fazendo a colagem digital. e aí, a gente vai mostrando quais são os passos e tal. Então, pode ser uma atividade, uma ideia para vocês fazerem um vídeo também de vocês. O que mais? O que eu queria mostrar aqui? Deixa eu ver. Aqui passou. E aí, também, gente, eu quero mostrar. Vamos ver se eu acho aqui. Voltei. Tem uma série no Netflix que, não sei se vocês viram, que chama Feito em Casa. Vocês viram? Essa série lançaram tem pouco tempo. E aí, eu queria mostrar o trailer para vocês porque, acho que não. A Rafa não ouviu. Eu vou mostrar o... Ah, tá. Eu vou... Onde é que eu vou explicar? Eu só vou passar um trailer aqui que aí fica de referência para vocês verem alguns. Eu vou colocar o trailer aqui, Matheus. Trazer referência para vocês porque são curtas feitas por grandes cineastas do mundo inteiro. e esses cineastas, eles fizeram pequenos vídeos em casa. Então, por isso que chama Feito em Casa. E aí, eu vou colocar o trailer aqui para vocês porque ele pode ser uma inspiração para vocês... Deixa eu colocar aqui. Compartilhar. Para vocês fazerem um vídeo de vocês. Tem vários vídeos. Tem vídeo com drone, tem vídeo com bonequinho falando... Opa, peraí. Tem vídeo de conversa no WhatsApp em grupo, de família, que aí eles utilizam essa técnica que eu disse de gravar ou incluir o áudio. De gravar a tela do celular, sabe? Então, vamos lá. Vou colocar o trailer que aí vocês vão entender mais ou menos. todos estão em casa. Me escuta? Me escuta aqui! Você é Helena? Você é a majestade. Vamos tomar um tour do Vaticano? É provavelmente só um local que ficou truque e fell asleep na pão. arte é apenas uma forma de forçar uma nova perspectiva no algo familiar. Você está tão perto e ainda tão longe. Hugs! Este é só o começo da história. gente, maravilhoso, maravilhoso. Vocês escutaram? Deu para escutar direitinho o trailer? Gente, então, assim, eu vou fechar aqui. Esse é o trailer. Vou deixar esse trailer lá para vocês no campus. Então, assim, são vídeos curtinhos, né? Lá tem seis minutos. Eles são curtas, né? O próprio nome já diz. Então, são... Tem de seis, tem de cinco. O vídeo que vocês vão fazer não precisa ter cinco minutos, tá? Pode ser de um minuto. E aí eu vou responder a pergunta da Angélica, que ela falou que não entendeu muito bem. É bom que eu já explique para outras pessoas também que não entenderam a proposta. Vocês, atenção, estavam fazendo imagens, né? Vocês estavam fazendo imagens de colagem digital, vocês fizeram desenho, fizeram coisas incríveis lá e colocaram no pedilete. Então, agora, a ideia não é vocês fazerem imagens, é vocês fazerem vídeos. Então, o que consiste um vídeo? Um vídeo é quando tem audiovisual, mistura o visual com o áudio, né? Então, faz um vídeo. Então, é isso que vocês vão fazer. Vocês vão fazer um vídeo com a leitura poética de uma obra abstrata. Então, que obra, professora? Pode ser qualquer obra. Pode ser uma obra abstrata que você descobriu nas suas pesquisas. Ou pode ser também uma obra que a gente falou. Então, a gente falou sobre Yayoi, Palatinique, Kandinsky, Mondrian. Então, a ideia é vocês criarem um vídeo que a gente vai chamar de videoarte, que é uma linguagem contemporânea das artes, né? Muitos museus aí expõem videoarte, que também está na ideia de instalação, performance, né? São registros das linguagens contemporâneas. E aí, vocês vão fazer um vídeo com essa leitura poética de uma obra abstrata. Conexão entre palavra e imagem. Então, por que eu falo que uma conexão entre palavra e imagem? Porque quando a gente coloca uma letra de uma música, a gente coloca uma narração, a gente também está usando palavras, né? Então, por isso que essa conexão, essa leitura poética, essa junção entre a ideia do abstrato e o que vocês entenderam, o que vocês sentiram, o que vocês perceberam com essas obras. Eu fui clara, gente. Ficou alguma dúvida? Eu não sei se... se dá para entender, assim, mas é simples, assim, não é nada muito complexo, não. É vocês usarem esses aplicativos que vocês já fazem. Eu pensei no video challenge, sabe? Quando as meninas, por exemplo, que gostam de maquiar. Então, aquelas pinturas faciais, assim. Vocês podem fazer uma pintura facial inspirada no Mondrian, por exemplo. Então, as linhas, né? Aí pode fazer um video challenge no TikTok. Pode fazer no próprio Instagram, que tem aquela ferramenta de inserir música. E aí a música... tem a letra da música, né? Se tem alguma música que vocês gostem, vocês podem colocar lá também. E são ferramentas que acho que todo mundo tem. Ah, a pessoa não tem TikTok, não tem Instagram. Não tem problema também. Se não tiver, usa o Canva, por exemplo, que dá também para fazer vídeo. Tem, né? Se a pessoa tiver outros programas em casa, por exemplo, Photoshop. Enfim, fica à vontade. Tem o time-lapse também do próprio celular, que foi o que eu fiz o meu vídeo do Kandinsky. Eu usei, foi a ferramenta do time-lapse, que tem no próprio celular, né? Tem essa ferramenta. Então, é bem tranquilo. Eu acho que vocês são feras. Vocês são demais. Então, deve ser facíssimo para vocês. Facílimo. Gente, então é isso. Já dá o nosso fim. Deu para entender? Alguma dúvida? Algum comentário? Espero vocês interagindo comigo lá no nosso Instagram também. E aí, se vocês querem fazer algum comentário, alguma pergunta. Está tranquilo? E aí, gente, vai ter uma aula que vocês vão apresentar o vídeo para... Ah, é outra coisa que eu queria falar, gente. Muito importante. Façam em grupo. Porque é muito mais legal quando a gente faz atividades em grupo. Vocês podem, inclusive, fazer de salas diferentes. Por exemplo, ah, o nono A quer fazer com alguém do nono B. É uma possibilidade muito legal de vocês poderem trabalhar em grupo. Então, se vocês quiserem fazer em dupla ou trio, vocês podem fazer também. Aproveitar que vocês conversam aí pelo WhatsApp, combinam coisas. Aí, um manda a parte do vídeo para a outra editar. Então, façam em grupo. Porque na Bauhaus, inclusive, era muito fomentado e incentivado os trabalhos coletivos, né? Então, fica aí a dica para vocês trabalharem em grupos, tá bom? Lógico que quem quiser fazer individual também, tranquilo, mas fica aí para vocês fazerem em grupos, tá bom? Então, é isso, gente. Alguma dúvida? Vou colocar tudo lá no nosso campus, na aula de hoje. Trailer, vou colocar esse PDF também. Os vídeos da Vivi, eu vi, que são muito bons. Eu recomendo vocês verem. e o vídeo também da live de hoje, tá bom? Então, gente, beijinhos. Até semana que vem, né? E fiquem com Deus. Estou morrendo de saudade de vocês e muito feliz com os trabalhos que eu tenho recebido, tá bom? Beijos. Morrendo de saudade de vocês, tá? Beijo, Rafa, tu, Angélica. Ana Vitória. Beijos, beijos. Vocês são muito lindos. Gabi. Sofia. Ah, é tão bom. Obrigada pela aula de hoje. Foi ótimo, viu? Beijo, beijo. Tchau, TV. Tchau, TV. Tchau, Tchau. Obrigado.